Mais de 8 mil maços de cigarro que seriam entregues em Três Lagoas foram apreendidos pela PRF na BR-262. Dá um aplausinho pra mim aí, Naka. Dá um aplausinho. Vale a pena, né? Vale a pena. Êêêê! Vale a pena. Falo. Eu falo que o trabalho das forças policiais aqui na nossa região tem sido efetivo e o resultado tem sido muito bacana. Vamos ver essa matéria do Alfredo. Põe na tela. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8 mil e 300 maços de cigarros ali na BR-262 em Água Clara. Cigarro esse que tinha como destino Três Lagoas. Os policiais faziam a fiscalização de rotina na BR-262 quando avistaram a Saveiro de cor branca que parou bruscamente e tentou acessar uma estrada vicinal. Os policiais foram até o veículo pra ver o que estava acontecendo e dentro do carro os policiais encontraram 8 mil e 300 maços de cigarro. O condutor disse que pegou o veículo em Campo Grande e que traria a carga de cigarro contrabandeado do Paraguai para Três Lagoas, mas não disse quem seria o contratante da carga. O cigarro foi trazido para a Delegacia de Polícia Federal, aonde foi catalogado, apreendido e será incinerado. Após prestar depoimento, o homem que dirigiu o carro foi autuado por descaminho e irá responder o processo em liberdade.